Esse dia eu parei pra prestar atenção na cor. O cara sai da escola, ele não quer mais saber de escola, não. Só que vem, quando bate uma saudade, macho, da escola? Tinha saudade de ir pra escola. Minha mamãe acordava bem cedinho e estudava de manhã. Que é uma coisa que eu não entendo porque é. É aquilo que a pessoa coloca criança pra estudar de manhã. Bote de noite. Sabe, estuda de manhã perto de um desenho tudinho. Aí a mamãe acordava. Cedinho, pobre rei. Como é que o Rick acorda? Ela chega, senta do lado. Bebê, tá na hora de acordar pra ir pra escola. Ô mãe, tô com tanto sono. Ô meu amor, então faz assim, enquanto a mamãe coloca a mesa pra gente tomar café, você dorme mais um pouquinho, tá? Já já eu volto pra te acordar. Como é que a mãe do pobre acorda? Bora, 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 bora. Olha a cara de ir pra escola. Caminha! Eu ia assistir filme e outro porque é 15. É só três vezes que ela diz. Vambora, vambora, vambora. Se não for, aí o filho do Rick levanta, o que é que ele tá? Pijama, pantufa. Tem que botar pantufa num pezinho. Como é que o pobre dorme? Ele levanta na hora que o cabóia na camisa e tá aqui. Joaquim 22, 22. A camisa de um candidato a vereador de 2001. E a cara do homem aqui, ó. E ele usa pra tudo, pra dormir, pra jogar bola, pra lavar louça. Aí o filho do Rick vai tomar café, tá lá a mesa. Cheio de pôr, mamão, melão, presunto, queijo, tapioca, iogurte. Aí o pobre vai tomar café e tá lá. A mesa limpa. E limpa, se passar um macaco, ele não mexe em nada. Aí lá na pontinha, mas bem na pontinha, na quina da mesa, tem quatro creme crack e um copinho com três dedos de café. É isso. Creme crack com café. E é se quiser. Aí o cara come, lancha a barriga, chega no colégio e fica olhando o lanche dos outros. E o menino do pobre, ele pede. Só que ele não diz assim, ei, me dá. Ele fica descrevendo o que a pessoa tá comendo até ela dar um pedaço pra ele. Tava comendo uma coxinha, o cara fica assim, ó. Tu é doido, mas isso aí é bom, né? Acaba assinar gordura bem gostosinho. Tu é doido. Acaba desse jeito aí de manhãzinhazinho, bem quentinho. Tu é doido. De frango aí não, o cara bota o... 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 Tu é doido, doido, que mau nome? Ketchup, doido. Tu bota o ketchup aí, tu é doido. O cara bota, fica bem gostoso. Não, o cara bota na boca, rádio derretendo. Tem quando rádio derretendo, nem mesmo, não tem? Tu é doido, mas isso aí é bom demais, meu. Lembro de eu comer isso aí. Na casa do meu primo, meu. O que eu tava? É meu primo, mãe dele faz coxinha. Mas tu é doido, mordendo do jeito que tu tá mordendo aí. Tu é doido, tem pra eu não, mas isso aí é gostoso demais. Vontade de comer um nesse ano, não sei o que eu faço, ó, cara. Quer um pedaço? Não, não queria não, mas eu comei, né? Aí come. Eu fiz isso aí demais, meu patrão. E briga, na escola. Engraçado é a discussão. Foi tu que pegou meu adesivo, não foi? Hum, eu, eu, hum, eu. Foi não, hum, foi não, foi não. Hum, hum, eu, eu, hum, hum. Que é bem dizer que não foi tu. Hum, foi não, foi não. Foi eu não, ó, fala da puta. E o pobre é engraçado, porque ele pula o i das palavras. Armário, é armário. Mário Bros, é Mário Bros. Rosário, é Rosário. Hum, não foi eu que peguei isso aí não, fala da puta. Ó, doido, mentira, tomando no meio dessas corras aqui não, viu? Eu tô falando que tu me respeita, viu? Agora vem. Ó, taro. Aí eles chegam pra perto do outro, você pensa que a pancada vai rolar, eles ficam só assim, ó. Fica só rodando sem encostar um no outro. Parece que a briga dele não é pra derrubar, não. É pra ver quem tonta primeiro. Aí tudo se aquieta, todo mundo, cada um raio pro seu canto, um po... Negada vira pra trás e começa a conversar sobre o assunto. Tu viu, tu viu? Botei foi medo. Hum, hum, medo, medo. Tu não viu não? Não viu não? A vez é que tem um amiguinho dele agora. Ó, taro. O Rico já tem uma pessoa que vai buscar ele no colégio, que o pai paga pra ir buscar ele no colégio. Se for em cidade pequena, é um mototaxi. Mototaxi, pago por mês. Onze e meia, ele tá na porta da escola pra pegar o menino. E o do pobre? Ó, aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó, ó. Fica com as perninhas bem boazinhas pra você voltar pra casa, não. Rico chegando em casa, vai logo correndo pra televisão. Do jeito que ele tá da escola, com tênis e tudo, ele sobe em cima do sofá e fica assistindo. Lá em casa, se subir com tênis em cima do sofá, morre. O pobre chegando em casa é diferente. Ele vem todo animado. Ei, mãe. Olha pro chão, o chão tá molhado. Olha pra trás, tá tudo só o barro que ele trouxe nos pés. E pé de menino não suja o chão, não. Aquilo ali fica uma tatuagem. Olha pra direita. A mãe terminando de limpar a cozinha. O que é que o cabo faz? Aí voltando bem devagarzinho. Pega um pano. Vai limpando com o pé e vai voltando como se ele estivesse apagando a história dele. Aí ele volta e finge que chegou de novo. Ei, mãe. Cheguei. Pode entrar. Rapaz, menino é gênio. Passei a roupa no corpo. Check. Essa história é uma prova de que a burrice humana não tem limites e ninguém deve imitá-la. Tota palma. Olha, gente. Vocês já sabem que eu odeio acordar cedo. Eu sou praticamente um zumbinho. Aí, quando eu já era mocinha, eu era responsável pelo meu próprio uniforme. Eu tinha que lavar, passar, dobrar. Até porque na escola onde eu estudava, se você chegasse com o uniforme sujo ou amarrotado, você não entrava. E quando eu sou truqueira, eu já dormia com o uniforme. Até que um dia a gente enrolei tanto na cama que eu acordei tanto amarrotada. Mas eu fiz a sonsa e fui tomar meu café. Minha mãe vira pra mim e fala... Francina, vai passar esse uniforme. Aí, gente, ao invés de eu tirar a roupa e passar, eu, Gênia, fiz o quê? Não é que eu ia tirar a roupa, eu vou passar aqui mesmo, é só a blusa. Mas que foi eu encostar o ferro na barriga, sair correndo, começar a gritar. Minha mãe, desesperada, por um ciclo que aconteceu. O que é minha mãe? Minha mãe, gente, ela só não me deu uma coça naquela hora porque eu tava com a barriga vermelha. Mas olha, nunca mais eu passei a roupa no meu corpo. Tota palma.